Música Duas resoluções da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República foram publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União para garantir direitos e combater a violência contra a população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A primeira resolução prevê o atendimento digno à população LGBT dentro das delegacias. Os policiais devem fazer o registro dos boletins de ocorrência considerando itens como orientação sexual, identidade de gênero e nome social das pessoas atendidas. A segunda resolução garante o acesso e permanência de travestis e transexuais em instituições de ensino e o uso do nome social dentro das escolas. Para mais informações, acesse o site da Imprensa Nacional. De Brasília, Daniela Almeida. Música